Louvado seja o nome do Senhor, por mais essa grande oportunidade de estarmos juntos para desfrutarmos a Palavra de Deus. Eu gosto muito daquele versículo que fala lá em Salmos, que lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra, e luz para os nossos caminhos. Amém? Graças a Deus. Hoje queremos dar continuidade ao nosso estudo, que está aqui no Evangelho de João. E foi falado bastante a respeito do capítulo 14 do Evangelho de João. Mas eu queria, antes de entrar no capítulo 15, comentar um pouco para nós despertar você, provocar de uma maneira positiva você, para ir até a Bíblia, lermos a Bíblia, desfrutarmos a Palavra de Deus, não é mesmo? Eu sempre penso, sempre comento também com os nossos irmãos queridos e as nossas queridas irmãs, existem milhões e milhões de pessoas que não podem ler a Bíblia. Ou quer seja por motivos econômicos, quer seja por motivos de religião, por exemplo, no norte da África, no Oriente, em tantos e tantos e tantos lugares que milhões de pessoas não podem ler a Bíblia, não têm acesso à Palavra de Deus. Contudo, felizmente, vamos dizer assim, essa, graças a Deus, não é a nossa realidade. Pelo contrário, nós temos a Palavra escrita em nossas mãos. Então, vamos valorizar. Eu estava pensando que coisa maravilhosa que é a Palavra de Deus. O Evangelho de João, logo no começo, mostra, vamos dizer assim, essa primeira parte que fala Deus por meio do Seu Filho vindo até nós. E depois mostra, numa segunda parte, vamos dizer assim, é nós por meio de Jesus indo até Deus. Isso é maravilhoso. O exemplo está aqui no comecinho do Evangelho de João. Olha só, rapidamente falando, por causa do tempo, olha o que fala aqui no capítulo 1, versículo 1. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, se nós atentarmos, essa palavra verbo pode ser também traduzida como palavra. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava, no princípio, com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Muito bem. Então, dando sequência, olha o que fala aqui o versículo 14. Então, veja, é Deus, por meio de Jesus Cristo, vindo até o homem. E até no versículo 29, olha o que nos diz aqui, o João Batista nos diz assim, No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, João Batista reconheceu ali o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que veio o quê? Para tirar o pecado do mundo. Então, e se nós formos atentarmos para o capítulo 2, no Evangelho de João, também como exemplo, fala lá do casamento, não é isso? O casamento de Caná. E ali teve um casamento, o desfecho do casamento, vamos dizer assim, cá entre nós. Podia ser terminado de uma maneira muito frustrante, porque, como vocês sabem, acabou o vinho. Mas louvado seja Jesus Cristo que estava presente. Então, ali, o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez toda a diferença e transformou aquelas águas em vinho, que era o melhor vinho. Só para citar como exemplo, No capítulo 3, nós vemos um sábio, um líder religioso, chamado Nicodemos, que chegou até Jesus, e o que aconteceu? Ele chegou até meio escondido, porque ele tinha, vamos dizer assim, ele tinha que zelar pela sua reputação, vamos dizer assim. Ele foi até à noite ter com Jesus. É isso que nós vemos aqui no capítulo 3. Depois você dá uma conferida aí na sua Bíblia, tá bom? Vamos combinar assim, tá? Olha só, mas quando ele chegou até Jesus, ele foi à noite, meio escondidão, vamos dizer assim, né? Aí o que aconteceu? O que Jesus falou para ele? Importa-vos nascer de novo. Então, isso fez toda a diferença, vamos dizer assim, na vida de Nicodemos, que ele acabou se tornando também um discípulo de Jesus. basta vermos os finais do capítulo do Evangelho de João. Eu estou citando esses exemplos. No capítulo 4, temos uma mulher, uma mulher insaciável, ela já estava no seu quarto, o quinto marido, depois você confere também aí no capítulo 4 do Evangelho de João, tá bom? Ou seja, teve uma porção de marido, estava insatisfeito naquele poço. Quem apareceu? Jesus entrou em cena novamente. É Deus vindo até o homem. Então, citando esses exemplos, e vai, aqui também tem outros exemplos, mas devido ao tempo, nós não podemos prolongar muito, só para vocês verem, perceberem, como Deus ama o homem. Ele veio até nós, essa primeira parte do Evangelho de João, nós vemos claramente isso. Não é maravilhoso isso? Você não fica tocado, impressionado? Como Deus ama você, como Deus ama mim, como Deus nos ama. Isso é maravilhoso demais. Oh, Senhor Jesus. Então, aqui, essas palavras para mostrar, e aí também pulando, já saltando lá para o capítulo 14, aqui eu deixo um incentivo para vocês, que não nos conhecem ainda, que não tiveram oportunidade de ouvir essas mensagens, no capítulo 14 de João, vários irmãos exploraram, de uma maneira maravilhosa, fantástica, aquele capítulo 14 do Evangelho de João. Vocês vão ver que virada maravilhosa. Então, o que acontece? Eu aconselho vocês a entrar no canal do YouTube da Igreja em Campinas. Vocês vão lá até no canal do YouTube da Igreja em Campinas, e podem fazer a sua inscrição também, para nos acompanhar, tá bom? Então, você vai ficar impressionado, assim como eu fiquei também. Fico, quando eu vou até aquelas palavras, medido naquelas palavras, oh, Senhor, maravilhoso demais. E muito bem. Finalmente, chegamos no capítulo 15. No capítulo 15 do Evangelho de João, nós temos algo surpreendente, maravilhoso aqui. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, e acompanhar conosco essa leitura aqui. Nós, evidentemente, não vamos explorar todo o capítulo hoje, vamos fazer uma introdução aqui, depois teremos a sequência, porque é algo muito, mas muito elevado. Mas Deus vai nos revelando no Espírito, conforme fala lá em Coríntios, que nos revela todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, vamos ler junto o capítulo 15 do Evangelho de João, tá bom? Muito bem. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui no capítulo 15 do Evangelho de João, começa assim. Preste bem atenção. Observa aí como é que começa o Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira, a videira verdadeira. Olha bem. Eu sou a videira verdadeira. Quem está falando aqui? E depois segue. E o meu pai é o agricultor. Então, dá para entender claramente quem está falando aqui é quem é Jesus. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. Veja que se eu aqui, ele começa com E maiúsculo. Então, está se referindo claramente a Jesus Cristo. Depois, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu queria chamar a atenção para esses dois pontos aqui. Que esse Evangelho de João é maravilhoso. Vemos aqui vida. É o dispensar da vida de Deus. Vemos aqui edificação. Amém? Maravilhoso. Viu? Muito bem. Eu queria, como eu já falei, que nós vemos Deus vindo até o homem. Essa é a primeira parte do Evangelho de João. E também vemos aqui a ida do Senhor Jesus para a morte. E ele volta em ressurreição. Então, você vê dois passos. Primeiro, Deus deu um passo até a humanidade. Amém? Depois, o segundo passo é Jesus passou tudo aqui como nós sabemos. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Maravilhoso. E aqui nesse Evangelho de João, nós vemos o quê? Que o capítulo 15, na verdade, ele é uma sequência. Ele é a continuação do capítulo 14. Amém? É a continuação do capítulo 14. Maravilhoso, né? E é uma mensagem só. Essa mensagem só foi dada pelo Senhor Jesus antes de algo terrível que aconteceu, vamos dizer assim, antes de ele ser traído. Ele deu essa mensagem. O Senhor, antes de ser traído e preso. Ele deu essa mensagem. Ou seja, o capítulo 15, dando continuidade no capítulo 14. Maravilhoso, né? E aqui no capítulo 15, não há dúvida que é a continuação, então, do capítulo 14. E, muito interessante, né? O que nós vemos aqui no capítulo 15, a revelação que nós temos aqui, ela é extremamente significativa. Nós precisamos atentar para isso. É muito, mas muito significativa mesmo. Vale salientar que Deus aqui, nós vemos claramente que é o Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Calma, calma, calma. Pouco a pouco nós vamos entendendo. Pouco a pouco. Amém? Se você e eu, se nós tivermos, vamos dizer assim, uma expressão que nós temos ouvido nesses últimos dias, né, Kaique? Conectados em Deus, ou seja, no Espírito, em comunhão com Deus, nós vamos entender. Não tem muito o que explicar, mas nós podemos entender claramente. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus triuno é claramente revelado aqui no capítulo 15. Então, Deus, Pai, é revelado como quem? Como o agricultor. Não foi o que Jesus falou aqui? Eu sou a videira, a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Então, Jesus está falando que o Pai é o agricultor. E o que é o agricultor? Ó Senhor Jesus, vemos claramente que esse agricultor, ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte. Muito bem. Nesse capítulo, não somente revela, então, o Pai, mas também revela o Filho como a videira. Então, você já tem aqui o Pai e o Filho. Maravilhoso, não é mesmo? E aí, uma coisa importante, nós vamos ver que o Filho, ele é o centro, como a videira, ele é o centro de todo o universo. O Filho é o centro de todo o universo. Amém? Tudo está centralizado nele, como até temos ouvido essas mensagens maravilhosas, que foi ministrada para nós recentemente, e eu tenho sido muito encorajado que essa é uma palavra que serve para todos nós. Então, pouco a pouco, nós vamos entendendo, não é mesmo? E essa palavra está intimamente ligada comigo e também com você. Temos o Filho, temos o Pai e temos aquele que, mostrando que o Filho, ele é o centro de todas as coisas. Isso é maravilhoso demais. Vamos dar sequência, então? Vamos vendo um pouquinho mais? Aí ele fala aqui, né? Vamos ler aqui, tá? Amém? Aqui no versículo fala assim, no versículo 2, fala todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Olha só. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Novamente ele fala assim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês nada podem fazer. Vocês não podem fazer nada. Então veja aqui que essa palavra está intimamente ligada a mim e a você também. Nós somos aqueles ramos dessa videira. Nós somos, principalmente, que é essa grandiosidade da ressurreição de Jesus, e ao crermos nisso, nessa obra maravilhosa que ele realizou por nós, ao recebermos essa verdade, nos tornamos o quê? Filhos. E, consequentemente, ramos dessa videira. Mas tudo o que fizermos, temos que fazer o quê? Nele. Não é? Tudo o que nós fizermos, temos que fazer nele. É o que ele fala aqui. Sem mim, nada podeis fazer. Um ramo, evidentemente, fora da árvore, ele não vai produzir mais nada. O final ele vai ser, vai morrer. Então, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, minhas queridas irmãs, nós precisamos, a cada dia, valorizarmos mais e mais a palavra de Deus. Esses poucos versículos aqui já nos diz muita coisa. Mostra o cuidado do Pai para com cada um de nós. Mostra o Filho que fez a vontade, totalmente fez a vontade do Pai de uma maneira total e absoluta por amor ao Pai e por amor a nós, a todos nós. Isso é maravilhoso. Então, aqui mostra já o homem indo até Deus. Não é? Na primeira parte, como diz, é Deus deu um passo em direção ao homem. Vimos claramente lá no começo do Evangelho de João e vimos vários exemplos, né? Deus se apresentando no meio do homem, né? No casamento, no capítulo 3 de Codemos, no capítulo 4 e assim por diante. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos dia a dia é valorizar cada vez mais a Palavra de Deus. Valorizar. Não somente ler para ficar adquirindo conhecimento no nosso intelecto, mas nos alimentando da Palavra de Deus, comendo da Palavra de Deus. Eu sempre gosto de dar o exemplo também que a Palavra de Deus para nós é, vamos dizer assim, é como o Maná lá no deserto, naquele mundão no deserto que o povo de Israel naquela travessia. Imagina que situação difícil. Mas Deus estava presente suprindo os seus filhos ali. Eram milhares e milhares de pessoas. Não é? Deus estava ali durante o dia, durante a noite e também suprindo eles diariamente com o Maná. O Maná, eles não conheciam, mas quando Deus mandou, eles passaram a ser a se alimentar daquele Maná que o sustentou durante aquela jornada longa, não é mesmo? E hoje nós igualmente ao tomarmos posse da Palavra de Deus, ao diariamente ao irmos a Palavra de Deus, ao meditarmos na Palavra de Deus, ao orar lendo a Palavra de Deus, orar ler a Palavra de Deus, certamente nós vamos ser nutridos espiritualmente e vamos atravessar toda a onda que vier nesse mundo. Amém? Toda a treva que estiver nós vamos atravessar, não somente atravessar, mas brilhando, né? Sendo um farol para as pessoas. Amém? As pessoas vão ver em você e vão ver em mim Cristo. Ó Senhor Jesus, mas para isso nós precisamos diariamente desfrutar, ruminar, comer a Palavra do Senhor. Jeremias falou, achar das suas palavras, logo as comi. E era o que? A Palavra de Deus se tornou gozo e alegria. Não pode ser diferente para nós hoje. Então, vamos gastar tempo para lermos a Palavra do Senhor. Estamos aqui no começo do capítulo 15 do Evangelho de João. Eu vou ficando por aqui. Espero que na próxima oportunidade eu quero convidar você mais uma vez a entrar no canal do YouTube da Igreja em Campinas para você desfrutar essas riquezas insondáveis. Amém? Que são a Palavra de Deus compartilhada por meio dos nossos irmãos. Amém? Deus abençoe vocês. Eu, antes de finalizar, eu quero aqui fazer uma oração para você. Tá? Eu não sei o que se passa no seu coração, no seu ambiente, mas nós vamos orar por você agora. Amém? Vamos orar e Deus vai abençoar você. Amém? Creia nisso. Senhor Jesus, neste momento, nós oramos e pedimos em teu nome que o Senhor abençoe todos os ouvintes, nossos irmãos, nossas irmãs e todos os ouvintes. Senhor, abençoa mesmo com toda sorte de bênção espiritual nós não os conhecemos muitos, mas uma coisa nós fazemos é rogar em favor dele. Tenha misericórdia, suple cada um desses ouvintes, abençoa, Senhor Jesus, traz libertação, traz cura, traz alegria. Nós oramos aqui e pedimos encarecidamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, irmãos e irmãs, todo cristão precisa conhecer o que tem hoje no coração de Deus. Paulo escreve que estava oculto dos séculos e das gerações, se manifestou aos seus santos. Se não conhecermos a vontade dele, não venceremos. nesta série vamos explorar as profundezas de Deus juntos, conhecendo a vontade de Deus hoje. não venceremos. Amém.